Antônio Augusto Maier dos Santos lança no dia 17 de abril o seu sétimo livro, desta vez dedicado a curiosidades em torno das eleições e da política brasileira. Ele é um advogado especialista em direito eleitoral, participa dos principais programas de rádio e televisão do Rio Grande do Sul, assina artigos para os nossos jornais e revistas e é reconhecido em nível nacional. Fique com a gente nessa entrevista muito especial do Bate-Papo, mais uma vez, aqui da Casa Bonita com o advogado e autor Antônio Augusto Maier dos Santos. Casa Bonita. Sofisticação em todos os estilos. Antônio Augusto Maier dos Santos, mil curiosidades sobre política e eleições no Brasil. E a primeira curiosidade maravilhosa, que eu não sei se está bem contada no livro, é o porquê do livro. Prazer te ter aqui, meu amigo. Bom estar perto de sempre, viu? Muito obrigado, Felipe. O porquê do livro? Bom, o porquê do livro, Felipe, é muito legal. Uma ocasião, meu filho João Pedro... Vai ser advogado, Gregorino? Não, eu creio que ele se encaminha para a medicina também. Medicina? É, que nem a mãe, que nem a irmã. Puxou pela mãe. A irmã. A medicina, rapaz. A medicina só perde naquela casa, pelo jeito, para o Grêmio. Porque lá tem a Júlia, que a Júlia não vai... Mas eles vão esclarecer em seguida. Eles têm um embargo declaratório. Tem embargo declaratório. Mas vamos lá. O João Pedro, numa linda manhã de domingo? Uma manhã de domingo. Me pede... Ele, na verdade, estava folheando um livro que ele havia ganho do meu pai. O grande Antônio Augusto. O pai havia dado para ele um livro sobre mil curiosidades de Copa do Mundo. E aí, naquela manhã, o João Pedro simplesmente pega, olha para mim com aquele encanto da criança e me pede. Pai, escreve um livro sobre política, com mil curiosidades, pai. Sobre direito eleitoral, sobre política, sobre eleições. Escreve esse livro para mim, pai. E o pai, emocionado, evidentemente que eu sou um pai muito corujão, eu fiquei com aquele desejo. Mas aquilo era um ano de eleição. Era 2016. Eu não tinha como concentrar. Até porque eu estava concluindo um outro livro sobre direito eleitoral. E eu não tinha capacidade de abrir uma nova frente de pesquisa e de trabalho. Pois bem. Mas aquilo ficou guardado. Eu fiquei com aquele desejo latente, crescente. E aí, o ano passado, eu me dediquei a uma pesquisa bem profunda, bem detalhada. E, atendendo ao desejo do João Pedro e as orientações estilísticas e estéticas da Júlia, este livro, então, agora será lançado em homenagem aos meus dois filhos. Ah, e a homenagem está muito bonita aqui, você dá essa explicação, mas nem todo mundo vai saber a história completa. Então, é o seguinte, voo Antônio Augusto, que é um arquivo maravilhoso, é o maior arquivo do rádio brasileiro em termos de futebol, era o teu pai, Antônio Augusto. A bola parou, Antônio Augusto. Terminou aonde, Antônio Augusto? Deu um livro lá para o menino. Deu. Um guri curioso. Falei, mas meu pai fala todo dia no rádio, na TV, todo mundo bate aqui na porta pedindo informação para ele. Tem como escrever um livro sobre esse? Tem. Saiu do teu arquivo quantas, já saíram do teu arquivo, quantas curiosidades e quantas tu foi pesquisar novidades? Olha, Felipe... Porque tu tem um arquivo também... Tenho. Eu te confesso, Felipe, que 80% desse material foi extraído do que eu armazeno há décadas. Porque não seria diferente. Convivendo com meu pai, meu pai, enquanto pesquisador de futebol, plantão de estúdios, radialista, ele era muito minucioso nas pesquisas, muito preciosista. As estatísticas, ele levou aquilo a sério até o último dia da vida dele. E aquilo sempre foi motivo de muito orgulho para mim e um aprendizado pelo critério, pelo rigor na pesquisa, pela precisão do número, do horário, da data. E eu, evidentemente, como não enveredei para o jornalismo, tampouco... Por não ter, digamos assim, tempo para conciliar a faculdade com o futebol, que eu também gosto de futebol, mas eu não me tornei plantão de estúdios. Então, eu acabei armazenando ao longo de décadas assuntos, matérias, reportagens, revistas, jornais... Relacionadas ao direito. Ao direito, às eleições e à vida do Brasil. Como é que tu te escapou de ser jornalista, radialista, plantão, repórter, narrador? Como é que tu... Onde é que tu pegou... Porque tu conviveu com um dos grandes do rádio brasileiro. Teu pai é um ídolo de todos nós, uma figura que era uma referência para todos nós. Eu já te falei isso algumas vezes, quer dizer, eu tinha lá oito, nove anos de idade quando eu ganhei o meu primeiro radinho do meu pai. O que eu ouvia e insistia em ficar acordado era o plantão da Guaíba com o Antônio Augusto, com o radinho ali, dormia, o pai vinha e desligava o rádio. Eu achava que o rádio desligava automaticamente, não era meu pai, que de madrugada acordava e eu ia lá e desligava o rádio. Como é que tu te escapou? Porque filho de peixe, peixinho é. Seria natural tu te encaminhar para isso também? Há um determinado momento, quando eu estava ainda no colégio, concluindo o terceiro grau, o terceiro ano do segundo grau, eu imaginei que pudesse fazer vestibular para jornalismo. Porque eu gostava realmente. Além da admiração pelo meu pai, eu sempre gostei muito de rádio, de televisão e de jornal. Sempre gostei disso, eu aprendi a ler, lendo a Folha da Tarde. Então eu, a um determinado momento, me encantei por aquela ideia. E aquilo, em um determinado momento, foi objeto de um almoço, de uma janta. E o pai me disse, com uma franqueza, com aquele jeito dele, muito franco, Tu tá louco. Aqui, ó, tu tá louco. Pô, tu vai morrer de fome, cara. Não vai dar. Vai fazer outra coisa. Bem sério. E eu entendi que aquilo era verdade. E aí, o plano B foi o direito. Só que eu, dentro de um caráter confessadamente obsessivo, quando eu me inscrevi por vestibular, eu comprei uma Constituição Federal. Para eu estudar, eu gostava muito de Câmara dos Deputados, de Senado. Eu não tinha 20 anos, eu era um menino, mas eu gostava muito. E aí, fui fazer a faculdade de Direito, me formei na PUC. Mas eu sempre fui um grande, digamos assim, curioso, em termos de política, de eleições. E remonto a esse tempo e início do meu arquivo. Que realmente é um arquivo substancial, com dados, com informações, com curiosidades. E que, a um determinado momento, enveredou para o ramo do direito público, especificamente o eleitoral. Como tu é um advogado especialista, tem clareza nas ideias, sabe comunicar tuas ideias. Aprendeu em casa, isso aí tu aprendeu em casa. Tu acabou saciando a tua vontade de jornalismo, indo fazer comentários. Hoje, tu é um convidado especial de muitos programas. Tem uma participação fixa lá com o Mendelski, na Guaíba. Mas Pampa, Band, Gaúcha, está a todo momento. As emissoras de TV, a mesma coisa. Escreve artigos para jornal, para revistas. Tu acabou. De alguma forma, o jornalismo faz parte da tua vida. Digamos assim, eu acabei desobedecendo a ordem do meu pai, mas por uma paixão que tem origem nele, eu acabei, digamos assim, tendo esse privilégio, essa oportunidade, de, nesses meios de comunicação, me expressar. Tentar colaborar com as pessoas para desmistificar algumas questões relacionadas ao direito, ao direito público, ao direito eleitoral, que é a paixão profissional que eu tenho. Por que a paixão profissional? Por que chegou num momento ali, olha, criminal, cível, trabalhista, eleitoral? Por que? Porque eu gostava de política. E a maneira que eu tinha de encaminhar o meu sustento, a minha vida, profissionalmente... Porque eu não imagino assim, quando você está na faculdade, lá, muita gente dizendo assim, os professores, né? Olha, o direito eleitoral aqui é uma oportunidade, é um viés aqui da nossa profissão. Eu imagino eles muito mais. Olha, eu trabalho com direito de trabalhista, eu trabalho com direito civil, eu trabalho com criminal. Eu acho que o criminal talvez até apaixone mais as pessoas. Eu sei que tem cruzamentos, né? Mas que apaixone mais, em função de todos os seriados, as curiosidades, as coisas... As fantasias. As fantasias, né? Porque era política mesmo. Como eu gostava muito de política, gosto de política e gosto de direito, O direito eleitoral, a um determinado momento, me surpreendeu pela possibilidade de eu conjugar essa curiosidade inata por política, meu interesse por política e a minha vocação de pessoa estudiosa de direito. Eu sou um estudioso, eu não tenho vergonha de dizer que eu estudo todos os dias, que eu me aprofundo, que eu leio acórdãos praticamente todos os dias. Não, não, eu já trabalhei do teu lado em algumas situações de julgamentos importantes no STF relativos a políticos, ou no Tribunal Superior Eleitoral relativos a políticos, e tu puxa aquele acórdão da década de 50 do ministro tal, puxa, faz as conexões exatamente nisso, né? Porque tu estudou a matéria, tu não é chutador, isso a gente sabe bastante. E é por isso, Felipe, que eu vislumbrei no direito eleitoral a possibilidade de eu conjugar os meus interesses intelectuais com a política e a necessidade, então, de eu estruturar a minha vida profissional, ter meus ganhos, o meu sustento, a partir de algo que me fosse simultaneamente prazeroso. E aí, eu então, a um determinado momento, comecei a enveredar pelo ramo do direito eleitoral, e posso te precisar quando? Foi na eleição de 1994, que eu comecei, então, a estudar a legislação, as resoluções, comprei os primeiros livros disponíveis lá na metade da década de 90, e na eleição de 1996, que foi uma eleição municipal, eu tive a oportunidade de atuar em alguns municípios, e decidi que, bom, dos ramos do direito, vou me determinar a priorizar este aqui. Curiosidade 1. A primeira eleição presidencial brasileira ocorreu pela via indireta. Duas chapas se apresentaram para a disputa em 25 de fevereiro de 1891, Marechal Deodoro da Fonseca e o almirante Eduardo Van der Kolk. Eu nunca ouvi falar do almirante, sempre pra mim era um negócio, sim, já tinham definido, porque eu sabia que era indireta, mas pra mim já tinham definido que era o Deodoro da Fonseca. Enfrentaram o senador Prudente de Moraes e o general Floriano Peixoto. Numa eleição onde os votos eram separados para cada cargo, a primeira chapa atingiu 129 e 57 votos, respectivamente, enquanto a outra 97 e 153. Com o resultado, Floriano foi eleito o primeiro vice-presidente, obtendo mais votos que o presidente. Isso é uma coisa que não está presente no nosso dia a dia mesmo. Pra nós, a gente decora lá, porque é aquele momento da história. Passamos da monarquia para a república, Deodoro foi o nosso primeiro presidente. Mas já foi no... Floriano teve mais votos que ele. E nós temos, na verdade, nessa curiosidade número um, que inaugura o livro, eu fiz isso por uma questão de cronologia. Como o episódio Curiosidades, que dá título ao livro, decorre da república, então vamos inaugurar com a eleição. 2018 foi ano de eleição, 2019 é o primeiro período, digamos assim, com a ruptura do eixo PSDB-PT, então eu entendi que era oportuno abordar esse tema geral a partir da república. E três personagens que estão aí caracterizados com muita nitidez. O Marechal Deodoro da Fonseca, que foi um republicano hesitante, porque ele tinha uma relação profissional... Ele estava na monarquia, ele fazia parte do estado da monarquia brasileira. E uma lealdade ao imperador, até um determinado momento. E a dificuldade muito grande dele em romper com o governo do ministro Ouro Preto. O Prudente de Moraes, promotor de justiça, posteriormente em vereador, foi governador de São Paulo, e o Marechal Floriano. O Marechal Floriano, um homem rude, um homem de difícil trato, que foi colega do Marechal Floriano, a um determinado momento, numa das formações militares que tiveram... O Marechal Deodoro. O Marechal Deodoro, desculpe. E uma figura que passou para a história como um homem praticamente obscuro. Entretanto, a peculiaridade reside justamente aí. Como houve uma bateção de chapa, o Marechal Deodoro obteve uma votação inferior à do Marechal Floriano, que veio a ser seu vice. Isso nos revela uma coisa, Felipe, que em 2018, 2019, e para todas as eleições vindouras, o presidencialismo brasileiro iniciou de forma equivocada. Porque é inusual que o vice-presidente... Tenha mais votos. Mais votos que o presidente. Evidente que uma eleição indireta, preenchida de... Isso já era alguma coisa assim... Nós devemos acompanhar esse fato histórico pensando assim, Já tinha alguma coisa lá naquele passado. Porque o que a gente viu agora, né? Nessa volta, na redemocratização dos vices, dos papéis dos vices, apenas Marco Maciel e... O Alencar tinha também um protagonismo muitas vezes no governo Lula, principalmente quando ele assumia ali, sempre dava os pitacos dele. Vice-vice é o Marco Maciel, né? Aquilo que a gente imagina de um vice clássico. A referência. Né? Não se mete, não dá pitaco, não... O Deodoro e o Floriano já apontavam lá na virada da monarquia para a república. Vamos prestar atenção nos vices do Brasil, é isso? Exatamente, Felipe. Aliás, tu menciona um aspecto que... Aí no livro eu confesso que abordei em várias curiosidades. A questão do vice-presidencialismo no Brasil. É uma situação que tem características praticamente inusitadas na América Latina. Porque na Europa não existe presidente. Predomina o parlamentarismo, os primeiros ministros, as monarquias. E funciona esse paradigma lá no mundo velho. Aqui nos Estados Unidos, por exemplo, a história da presidência e da vice-presidência, ela também não teve grandes intercorrências. No Chile, no Uruguai, agora aqui... Antes que alguém diga assim, não existe presidente na Europa, mas quem manda são os primeiros ministros. É todo mundo parlamentarista. Tem monarquias e repúblicas, mas o primeiro ministro... Alguém depois... Ah, sim. É, aquelas cornetas, né? Até para evitar, vamos elucidar o seguinte. O semi-presidencialismo ou o parlamentarismo contemporâneo é muito presente aonde? Na França e na Itália. Mas, de uma maneira geral, Felipe, o vice-presidencialismo no Brasil, ele é entremeado de situações, assim, por vezes, obscuras, surpreendentes. Houve, e eu não vou revelar, as pessoas vão ter que me dar o privilégio e a alegria de ter o livro, um sem número de vice-presidentes que, nas suas interinidades, geraram ou acertos ou dissabores. Não há um paradigma de mera substituição. Por isso que o ex-senador e ex-vice-presidente Marco Maciel é tido como uma referência modelar pela sua descrição, pelo seu critério absolutamente parcimonioso ao exercer atos na presidência. Esse é o perfil, digamos assim, condizente nos termos da Constituição Federal. Mas, alguns casos, também criaram situações embaraçosas para o Brasil. Então, há um determinado momento da República, se questionou isso. E eu também trago no livro um momento onde parlamentares recentes pensaram e materializaram esse pensamento em propostas de emenda à Constituição, dizendo que eliminaram o cargo de vice-presidente. Não é? Menciona os nomes. Um deles foi o ex-senador Jefferson Pérez, que apresentou uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição, com argumentos extremamente plausíveis, alegando que a figura política e jurídica do vice-presidente era desnecessária. Foi um belo senador Jefferson Pérez. PDT do Amazonas? Do Amazonas. PDT? PDT. Eu entrevistei ele algumas vezes. Era uma figura muito reta. Ele veio da magistratura? Não, ele era um administrador de empresas e economista. Faça uma pequena referência a ele. É uma figura. Eu entrevistei ele algumas vezes. Tenho boas memórias nas entrevistas. Muita clareza de ideias, um pensamento reto sempre, bem interessante. De onde vieram as CPIs? De onde vieram, não. As CPIs vêm de tudo quanto é lugar. Mas, na Constituição, de 1934, a gente teve a primeira referência à formação de comissões parlamentares de inquérito no Brasil, que hoje, cada vez que se fala, é um fusoê, Antônio Augusto. Você foi lá pesquisar isso também. É uma curiosidade do livro. Fui, Filipe. Por quê? Como tu bem disseste, há uma proliferação de comissões parlamentares de inquérito Brasil afora. Quando não é em Câmara Municipal, é em Assembleia. Quando não é em Assembleia, é no Congresso Nacional. Dentro do Congresso Nacional, as duas casas. Sendo que pode haver, inclusive, uma CPMI, a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito. Então, eu fui buscar esses elementos, porque é um elemento do cotidiano. Então, eu entendi de desmistificá-lo e fui localizar no tempo. Foi na Constituição de 1934 que surgiu a possibilidade de um órgão dentro do legislativo apurar fatos externos. Todavia, é importante que se recorde que a Constituição de 1934 teve vida efêmera. Ela durou entre 1934 até 1937. E, com o advento do Estado Novo, aquela carta foi revogada pela denominada Polaca. E aí, Felipe, aquilo ficou perdido. Porque, em 1937 e 1945, nós falamos em CPI. Das curiosidades, tu explica por que Polaca? Explico. Por quê? A Polaca decorre do fato de que, lá no período da ditadura do Estado Novo, foi uma ditadura. Sim, foi uma ditadura. O regime polonês era um regime de clausura, um regime fechado. E aí, por conta dessa redação, o Francisco Campos, que era o nosso Chico Ciência, ele era o ministro da Justiça do Getúlio Vargas e ele se abeberou 100% do texto polaco e, subsidiado nisso, apresentou um anteprojeto que o ditador Getúlio Vargas, então, interpretou como válido para o Brasil e transformou-a na Constituição de 1937, Polaca, de inspiração fascista, com contornos absolutamente rigorosos, duros e hostis da democracia. A coluna do Castelo, redigida diariamente pelo jornalista e escritor Carlos Castelo Branco, foi publicada durante 31 anos pelo Jornal do Brasil. Ela é considerada, até hoje, uma das mais importantes referências do jornalismo político brasileiro. É uma pequena curiosidade, mas é absolutamente essencial a lembrança de uma figura como o Castelo, como a coluna do Castelo. Porque, realmente, ali se pautava a política, a boa política brasileira. Ele dava o tom, um político naquela época, um jornalista que, naquela época, tinha obrigatoriedade de se ler saber o que pensava o Castelo. Exatamente. E eu te confesso que tenho, dentre os meus arquivos, centenas de colunas que eu extraí ou do Jornal do Brasil, ou do Correio do Povo, devidamente encadernadas, em ordem cronológica, onde eu extraí algumas curiosidades ou referências para elas. Por quê? Porque o Castelo Branco era, além de jornalista, ele era um escritor. Então, ele tinha uma verve e um texto muito fáceis de compreensão. Não confundir com o Marechal Castelo Branco, tá, gente? Porque também tem aquelas coisas assim da... Não confundir com o Marechal Castelo Branco, presidente, primeiro presidente do regime militar brasileiro. E essas colunas do Castelo, Felipe, têm uma densidade, elas têm uma característica de crônica. São fáceis de perceber. E resgatando algumas para a confecção do livro, a atualidade de crônicas escritas no início dos anos 80, no final dos anos 90, são coisas assim impressionantes. Sabia muito da política brasileira. E revela uma coisa, Felipe. Os cacuetes, os vícios, as anomalias da política no Brasil e os seus acertos, eles praticamente se repetem, ciclicamente. A história se repete mesmo. Exato. E eu tinha um fascínio incrível pela clareza com que o Castelo escrevia. Então, eu realmente... Faz falta o Castelo. Faz falta, ainda mais hoje. Esta obra em memória do meu querido pai, Antônio Augusto, um apaixonado por passarinhos fazer pesquisas e organizar curiosidades. Mostra bem que essa veia ficou contigo, Antônio Augusto, né? Organizar curiosidades. Acaba de me dizer o seguinte, tu tem colunas do Castelo e imagino de outros jornalistas arquivadas, pastas. Isso é uma... Isso é toque? Tu foi tratar isso? Tu tem toque lá? Tu tem transtorno obsessivo compulsivo? Porque o Antônio Augusto, e eu trabalhei com ele um pouco lá na Gaúcha, ele tinha esse negócio. Não mete a mão nos meus arquivos. Era ele, era o Érico que podia ali olhar, o Érico Sauer. E o Ulisada não é para todo mundo ficar metendo a mão. Tu tem isso, não? Tem. Eu diria que é um pouco mais acervado. O Estrada também podia fazer consultas, mas atenção. Olhe e coloque no lugar. Isso. Recentemente eu ganhei do meu filho uma placa que é muito bem humorada, que não mexa nos livros e papéis ou aí tem um taco de beisebol. Então, na verdade, Felipe, eu tenho muito carinho por essas coisas. Eu sou muito meticuloso. Eu te confesso, assim, nós fomos numa conversa e tu és uma figura especial na minha vida. Eu lavo as mãos antes de mexer num livro ou num papel. Eu tenho esse hábito. Eu tenho esse hábito. Essa reverência. Tenho, tenho. E com relação aos arquivos, eu entendo que não adianta acumular desorganizadamente. Porque se eu os guardo... Se não, é simplesmente só acumular. Pois é. Então, eles estavam lá organizados e me serviram de subsídio importantíssimo para a confecção desse livro. Por quê? Porque eu tinha a fonte da referência. Episódios acontecidos na Câmara dos Deputados, no Senado Federal, no Poder Executivo. Detalhes que eu tenho em função justamente desse cuidado, desse zelo com os papéis. Eu não simplesmente os atiro numa gaveta ou numa pasta. Já que eu os tenho, então eu procuro valorizar. E aquilo ocupa o meu tempo, ocupa espaço. Então, necessariamente, eu tenho esse zelo. Eu tenho inúmeras colunas do ex-senador e ex-ministro Paulo Brossar. Eu tenho essas colunas do Castelo Branco. Os acordos do Supremo Tribunal Federal, do Tribunal Superior Eleitoral, que não foram publicados ou editados em compilações ou revistas oficiais dos tribunais. Eu tenho eles impressos, encadernados, porque são fontes de consulta. E eu tenho uma relação orgânica com o direito. O direito não é pronto e acabado. O direito tem uma origem. Alguém, em um determinado momento, lá nos anos 70, pensou. Mas as eleições precisam ter uma normalidade. É necessário coibir o abuso. É necessário estabelecer continuidade administrativa. E eu, por uma curiosidade inata, aí sendo filho do Antônio Augusto e curioso, eu vou necessariamente às origens disso. Então, eu preciso ter esse tipo de segurança para que eu possa desenvolver o meu trabalho com seriedade. Porque se há uma coisa que eu prezo e tenho o maior carinho pela atividade profissional do meu pai, era o zelo pela precisão. O gol foi no minuto tal do primeiro tempo. O cartão foi amarelo, não foi vermelho. Então, aquilo para mim sempre foi lei. E eu, certamente, com todo o orgulho do mundo que tenho de ser filho do Antônio Augusto, eu acabei mantendo esse tipo de critério, de rigor, na minha atividade profissional. Estamos conversando com Antônio Augusto Maier dos Santos, dia 17 de abril. Ele lança no Barietá Bistrô, autografa, mil curiosidades sobre política e eleições no Brasil. No próximo bloco, a gente segue conversando com ele outras curiosidades e outros detalhes da vida desta grande figura que é o nosso convidado hoje aqui no Bate e Papo, mais uma vez, sendo transmitido direto da nossa casa bonita Marlene Wolff. A gente vai a um rápido intervalo, volta em instantes aqui no Batev. Já pensou em escolher entre 1.700 rótulos de vinhos e espumantes? Sem pressa, sem filas e sem complicação? No site Bebidas do Sul, você pode escolher o seu vinho ou espumante preferido, onde e quando quiser, com rótulos de altíssima qualidade e os melhores preços do Brasil. No Bebidas do Sul, você pode ainda filtrar por preço, país e uva desejada, recebendo o pedido em sua porta. Acesse bebidasdosul.com.br e faça agora mesmo o seu pedido. Vejawerk. Muito bem. Casa Bonita. Sofisticação em todos os estilos. Antônio Augusto Maia do Santos é o nosso convidado do Bate-Papo, dia 17 de abril. Ele lança no Varetá, bistrô, um livro com mil curiosidades sobre eleições e a política brasileira. Me diga o seguinte, doutor, a gente terminou o último bloco falando a respeito do teu arquivo. Vai ser digitalizado esse arquivo, hein? Porque as pessoas não podem entrar na tua casa, não podem entrar no teu escritório a todo momento para consultar. Mas eu imagino que muitos estudantes de direito, que muitos curiosos a respeito das coisas, que não vai botar tudo isso num site, não vai facilitar a vida das pessoas, não é? Sim, isso faz parte de um planejamento. Eu tenho realmente esse interesse, porque eu sou demandado por estudantes, às vezes fora do estado do Rio Grande do Sul, para orientação de trabalho de conclusão de curso, algum comentário sobre algum artigo. E muitos dos textos que estão disponíveis, meus, publicados, eles servem de parâmetro para trabalhos de conclusão, teses. E claro que eu me sinto muito honrado e lisonjado por isso. E esses dias eu recebi um e-mail muito carinhoso de um estudante, que me pediu se eu poderia fornecer uma bibliografia sobre esses assuntos. E eu forneci. E aí, comentando com uma pessoa atrelada a esse segmento da digitalização, ele disse isso, que seria importante, porque eu sou advogado, e ao mesmo tempo eu tenho uma preocupação com essas questões das ciências humanas, da política, da sociologia política. Embora não seja formado e expertise nisso, não detenha, mas eu gosto muito disso. E eu penso, Felipe, que como o Brasil é um país que vive em constante inquietação e convulsão, era necessário eu mergulhar na história da eleição, do presidencialismo, e condensar isso numa obra. E a Júlia, minha filha, me pediu, pai, no máximo cinco ou seis por página, pai. Senão vai ficar chato de ler. Então eu, como sou um pai muito obediente, obedeci ao João Pedro e à Júlia. Em 1994 foi eleita uma governadora, em 1998 novamente uma mulher, em 2002 duas, em 2006 três, é a Ieda no Rio Grande do Sul. Não, não, Ieda é 2010. Em 2010 duas, e em 2014 e 2018 novamente apenas uma. Poucas mulheres eleitas no Brasil, Antônio Augusto. A gente ainda é nesse... E elas são a maioria do eleitorado, né? Esse é um país que ainda valoriza poucas políticas mulheres, apesar de um importante trabalho de muitas? Sem dúvida. E eu posso te informar, Felipe, que de todas as pesquisas que eu fiz, isso é um retrato penoso aqui no Brasil. Isso vem de sempre. Porque há uma razão para isso. O sistema partidário brasileiro, ele é praticamente masculinizado. Choco, Jesus disse 2006 e Ieda no Rio Grande do Sul. Agora eu recalculei aqui de cabeça. Não é que a gente bate de cabeça, mas o erro é meu. 2006 e Ieda no Rio Grande do Sul. É penoso isso, Felipe. O maior volume de representação das mulheres brasileiras esteve concentrado durante um certo tempo na Câmara dos Deputados. Um volume crescente que foi adquirindo espaço, discurso, momento histórico. Entretanto, me parece que a causa, Felipe, está no sistema partidário, que é praticamente dominado por homens e em alguns estados e em alguns partidos há um machismo ainda por cima. A questão das laranjas está bem presente. A atenção foi chamada para as questões do PSL, mas em todos os partidos há denúncias. Tem uma ampla reportagem, inclusive, da BBC Brasil a respeito disso, mostrando em todos os partidos, e em vários partidos, mais mulheres laranjas do que, inclusive, no PSL. Essa é uma questão que está muito mal resolvida ainda. Muito mal, Felipe. E muito mal por razão elementar. O partido político brasileiro, na sua estrutura legal, ele não estabelece, por exemplo, uma cota de presença das mulheres nos órgãos diretivos. Então, estabeleceram um conserto precário na lei eleitoral, para candidaturas. Mas não é isso. Tu tens que viabilizar o acesso da mulher ao partido político para que lá ela ocupe uma presidência, uma secretaria, uma tesouraria, que ela presida um movimento interno em pé de igualdade com os homens e possa estruturar um movimento interno do partido tal e qual a estrutura orgânica dele. Com isso, elas poderão filiar mais mulheres, atraí-las para a política. Porque não vai ser no episódio eleitoral que tu vai conseguir seduzir as pessoas para participar da cidadania. É uma utopia. O essencial é manter uma linha contínua. Como se faz isso, Felipe? Como o partido político é essencial à democracia, assim declarado pelo Supremo Tribunal Federal, é importante que a mulher tenha uma garantia, então, lá no partido político. De lá para a eleição. Mas não há, nesse sentido, sequer projeto de lei para viabilizar esse acesso. E chegou-se a tal ponto, Felipe. Inclusive, esse episódio de 2018, do Laranjal, isso tem que servir de pedagogia para o Congresso Nacional. Exatamente. É dali que tem que se extrair. Se o direito é uma ciência social e ele busca o equilíbrio das relações, este é o momento do Congresso depurar a lei eleitoral e dar vitalidade à lei do partido político e criar lá a possibilidade das mulheres terem um espaço real em paridade de armas com a estrutura partidária. Senão, vai criar essa ficção. Porque me permita. Essa questão das cotas, ela tem uma tremenda boa vontade e a sua premissa é, evidentemente, legítima. Só que o episódio eleitoral, Felipe, se tornou ainda mais curto. Porque as convenções agora afindam em agosto e a propaganda começa em agosto. Mas a eleição já é em outubro. Tem que ter uma densidade. Do ponto de vista do eleitor, isso foi melhor ou pior? Eu sei, assim, que a questão, principalmente, da propaganda eleitoral obrigatória em rádio de TV, incomoda muita gente. Mas me parece que também se perdeu, assim, está muito curto o espaço do debate. A gente não está debatendo as candidaturas suficientemente. E não é só a questão do parlamento, que, no fim, vira uma correria para se escolher um deputado, um deputado estadual, um deputado federal. E muita gente, me parece, que ainda está deixando para a última hora mesmo. Antigamente, a gente dizia que quem espalhasse mais santinhos no dia da eleição, a pessoa ia lá, pegava o santinho e votava naquele, sem o menor conhecimento da pessoa. Mas me parece que o debate enfraqueceu e piorou o nível do debate. Piorou. Nesses novos prazos. Piorou. No ano passado, em 2018, eu lancei um livro chamado Ousadia, Utopia e Reforma Política. Um dos capítulos daquele livro, na verdade, é um apanhado de ensaios, compilado de propostas, Senado Federal e Câmara dos Deputados, abordando a legislação partidária, eleitoral e política no Brasil. Dali eu extraí alguns tópicos, um deles é a necessidade de abreviar essa questão do horário dito, gratuito e eleitoral e focar, drenar, vitaminar o debate entre candidatos que têm propostas antagônicas. Aquele horário da televisão é tedioso. As pessoas têm uma curiosidade inicial na primeira semana e logo depois já começam a descartar e abominar aquilo, torcendo para que volte a programação normal da televisão aberta, por exemplo. Isso tornou enfadonho o excesso de edições, de marketing, de plástica na política, acaba tornando-a tediosa. E como as eleições majoritárias tomam conta do debate, porque a gente não olha para o parlamento, menos que o parlamento a gente sabe que decide tudo, mas você tem uma centena, uma dezena de candidatos, aí você não consegue fazer um debate direito. porque eu não consigo, eu mediei debates com oito candidatos. Esquece. Eu me lembro que teve um debate que eu estava olhando e eu era mediador, eu tinha que estar absolutamente concentrado, mas eu fiquei olhando que tinha um sujeito com uma meia, estava feia a meia dele, o outro estava com um sapato lustrado, o outro não tinha lustrado. Eu comecei a olhar detalhes, se a gravata do cara era mais bonita que a outra, quem é que tinha composto, quem é que o marketing tinha passado na casa do sujeito e dado um trato geral do sujeito, quem é que devia ter se vestido e saído à la louca para fazer o debate. Porque não adianta, quando é o oitavo cara que vai falar, você não sabe mais o que o primeiro falou, você não consegue estabelecer uma boa dinâmica de debate. Isso aí tem que mudar. Eu abordo isso no livro. Eu situaciono aqui o primeiro debate ocorrido no período da, digamos assim, transição entre o fim do regime militar e o início da nova república. Foi em São Paulo, num debate para o governo do Estado em 1982. Houve um debate. Depois, em 1985, mas antes, aqui no Rio Grande do Sul, na eleição do senador Paulo Brossário e do Nestor Ioste, também houve... Aquilo eletrizou o Estado. Pois é. Essa é uma referência importante na história do debate político, na história da televisão do Brasil e do jornalismo político. Não poderia deixar de colocar. Sim. Então, eu diluí esse assunto. Está aqui no livro. E isso é muito importante, Felipe. Porque o índice que a televisão adquiriu naquele debate foi um case. Um debate para o Senado. Eu não sou a favor do bipartidarismo. Acho que pode ter partido. Agora, tem que ter no mínimo uma cláusula de barreira que diga, bom, esses partidos aqui vão colocar candidatos, mas a cláusula de barreira tem que ser pesada. Porque do jeito que está, estão indo cinco, seis, oito para debater e não dá. Não se estabelece um debate. Não. Aliás, é importante tocar... Ou até não ter cláusula de barreira nesse caso. Não, mas você tocou num ponto importante. Isso é racionalizar o sistema. É. Viabilizar um jornalismo de qualidade para que o mediador não fique sob tensão, não se veja emparedado por obrigatoriamente ter que ter assunto com personalidades do mundo da política que nas pesquisas são traços. Não tem relevo. Mas a lei obriga. Tem que convidar porque tem deputado, porque tem senador. Isso é ficção, Felipe. Então, é necessário atribuir racionalidade a isso. Como que se vai fazer isso? Eu penso que as televisões e as rádios têm feito algo muito didático. As entrevistas, um calendário de entrevistas. Tu fizeste várias. Em todos os veículos que tu participaste, tu fizeste isso. A entrevista, ela tem uma densidade. O debate tem um outro ritmo. Tem um outro ritmo. Então, a proposta da entrevista é uma e o debate é outra. O confronto de ideias pega... Uma outra situação ali que me interessa saber a tua opinião. Nós temos que ter no Brasil esse coeficiente eleitoral onde o sujeito vota no Antônio Augusto e elege o Felipe. Ou isso tem que mudar. O Antônio Augusto fez 300 mil votos, o Felipe fez mil votos, o Antônio Augusto vai para o Congresso e o Felipe fica em casa. O Antônio Augusto... Eu sei que mudou, já ajustaram muito disso, mas ainda continua esse negócio das personalidades puxar a votação. Os partidos nos votos depois somados levam pessoas que você... Não tem importância em nenhum relevo nenhum. É, mencionar. Tem que ser os 51 mais... Os 55 mais votados vão para a Assembleia. Os 31 mais votados nos representam na Câmara dos Deputados em nível de Rio Grande do Sul ou tem que manter uma outra estrutura ainda? Olha, Felipe, eu entendo que o primeiro movimento que você mencionaste foi a reformulação da questão das sobras. Isso. Anteriormente, partido e coligação que não atingia o coeficiente ou o quociente não poderia disputar a última cadeira ou a penúltima cadeira. A partir de 2018, puderam disputar em pé de igualdade. Porque, às vezes, a proporção daquele que não atingiu a cadeira é maior do que aqueles outros que, não obstante terem atingido as cadeiras, o resíduo eleitoral é inferior. Então, na proporção, beneficia-se quem não tem. Esta é a racionalidade do sistema. Foi um avanço. Tu mencionas um aspecto que diz respeito a, digamos, atribuir eleição com critério majoritário a quem disputa a cadeira proporcional. Isso é consagrado na Europa. Ou seja, serão eleitos, diplomados e empossados os mais votados. É um critério muito atrativo que tem um elemento de convicção praticamente absoluto. Serão eleitos os mais votados. Um punhado de propostas tramitou na Câmara dos Deputados. Eram 12 propostas. Duas no Senado, 10 na Câmara, justamente viabilizando isso. Com o fim da legislatura 2010-2015, os projetos foram arquivados, extintos. Um grupo de cinco foi reativado na legislatura anterior, que findou agora em fevereiro. E até agora não tem mais debate em torno desse assunto. Aqui no livro eu menciono as situações dos puxadores de voto, mas não a partir dos anos 90. Eu voto lá nos anos 40, 50, 60, nos episódios que estão lá para trás e que merecem resgate para mostrar que isso tem uma continuidade. E, infelizmente, isso é um vício. Isso é um vício porque não legitima. Felipe Vieira, geralmente, esses mais votados não ocupam o protagonismo na Câmara, na Assembleia e na Câmara Municipal. Porque eles são, na verdade, com as exceções, personalidades que acabam se convertendo em personagens. De personalidade para a eleição, no parlamento ele vira um personagem. Então, dilui. Não tem importância política. Isso tem que ser atacado. É preciso fazer isso para qualificar a política. Tem que mudar também, e eu estou baseado aqui no 308, curiosidade de 308. Durante o seu primeiro período presidencial, entre 1902 e 1906, Rodrigues Alves nomeou o único ministro da história do Supremo Tribunal Federal com graduação no exterior, Amaro Cavalcante, integrante do STF de 1906 a 1914. Frequentou a escola de direito da University em Albany, nos Estados Unidos, no estado de Nova York, formando-se na turma de 1800 a 1881. Aqui foi uma indicação, Rodrigues Alves, se eu pegar lá alguém que conhece ir lá, foi estudar lá fora, trazer para cá, bons exemplos. Está se falando muito das indicações do STF. Tem que mudar esse sistema? Tem. É necessário atribuir credibilidade a esse sistema. Este ministro era um homem extremamente estudioso, erudito, e que justamente por conta dessa sua formação de excelência, ele teve debates muitas vezes até ríspidos com colegas seus ao período que serviu no Supremo. Hoje também existe ríspidez, mas hoje existe também outro tipo de adjetivo que faz com que o Supremo tenha uma credibilidade muitíssimo inferior à que ele merece. E um dos critérios, Felipe, é justamente remanejar os princípios que levam à composição do Supremo. O primeiro deles, aquela sabatina lá do Senado, ela tem que ser resgatada enquanto aferição de conhecimento. Ela não pode continuar sendo como ela vem sendo, uma grande homenagem àquele que foi apontado. Então eles convertem a cerimônia da sabatina em uma homenagem à sua excelência, louvando o seu currículo, apontando as suas virtudes, mas não questionam aquele que vitaliciamente terá acesso a poder, jurisdição, mando e, sobretudo, o exercício da judicatura. A vitalicidade é algo que está sendo questionado. Nesse momento tem gente apresentando inclusive projetos para oito anos, um período de oito anos no Supremo Tribunal Federal. Quando você olha os exemplos do exterior, eu sei que estuda muito isso, é bom ser vitalício, é bom ter um limite de idade, é bom ter um mandato para o Supremo Tribunal Federal, que é o guardião da Constituição. Como é que é isso, Pretinho? Sem dúvida. Eu entendo que chegou o momento do Congresso Nacional, juntamente com as entidades que autorizam o debate pela via da magistratura e a sociedade, estabelecerem uma pauta e debaterem a necessidade do mandato para ministros do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça. É necessário que haja uma oxigenação das composições destes tribunais superiores. Por quê? Porque o excesso de permanência num tribunal a um determinado momento acaba se tornando algo enfadonho. E, muitas vezes, muitas vezes, os ministros não abdicam, talvez, da magistratura vitalícia por conta da sua aposentadoria, por conta de interesses até, às vezes, de vaidade. Então, Felipe, um país como a Alemanha, por exemplo, tem uma estrutura de tribunal na hierarquia do Supremo onde os ministros têm um prazo de validade. Eles têm um mandato de nove anos e, posteriormente, a magistratura no órgão de cúpula do Judiciário Alemão, eles não podem mais pertencer ao ramo da advocacia. Ou seja, além do limite temporal, existe uma quarentena. A maioria dos países é vitalicidade? Não, hoje se encaminha ao contrário. A Suprema Corte da União Americana... da Alemanha, eu fiquei com problema... Na Itália, o tribunal italiano, com as mesmas características e, digamos assim, peculiaridades do sistema alemão, também lá o mandato é de dez anos. Lá na Itália, a demanda do Supremo Tribunal Federal é um pouco distinta, porque ela absorve matérias municipais. Então, é possível que um determinado assunto local deságue num Supremo italiano, diferente do tribunal alemão. Agora, os Estados Unidos da América têm uma Suprema Corte. Uma Suprema Corte onde há uma tradição de ministros identificados com segmentos políticos. Aqui no Brasil, esse debate ficou atalhado. A gente viu bem a pauleira que foi agora na indicação do Trump. Essa pauleira resultou em praticamente quatro meses de apuração curricular, vida pregressa, densidade, todos os contextos que levam à credibilidade de alguém que será ungido a um cargo para o país. Agora, aqui no Brasil, não, Felipe. Aqui nós temos essa conversão da sabatina numa homenagem e ao mesmo tempo isso é via de regra uma manhã, uma tarde, quiçá duas sessões do Senado. Ora, Felipe, é impossível alguém extrair densidade de alguém que terá um cargo vitalício. A gente pode dizer o seguinte, tá, mas, pegando o exemplo dos Estados Unidos, quando são os democratas indicam na... o jurista vinculado ao segmento. É, juristas identificados. Quando são os republicanos, mas no Brasil também. Quer dizer, o Gilmar Mendes foi advogado-geral da União do Fernando Henrique. O Toffoli, antes de trabalhar com o Lula no governo, foi advogado do Partido dos Trabalhadores e assim tem outros, vários casos. Mas a gente pega esses dois, são os mais conhecidos. E tem outras boas indicações que são indicações técnicas. Como é que deveria ser, na verdade, isso, na sua opinião? Olha, Felipe, eu penso que o primeiro critério seria ampliar a possibilidade de credenciamento para as disputas das vagas. Qual seja, retirar o monopólio da indicação do chefe do Poder Executivo. O Lazio Martins está propondo isso no projeto dele que tramita no Senado. Exatamente. Retirar o monopólio do chefe do Poder Executivo, do presidente da República. Por quê? Porque o território nacional tem em cada estado, em cada município, um jurista, uma dezena de juristas qualificados para o cargo de ministro do Supremo. Se extrai de qualquer tribunal brasileiro uma personalidade do mundo jurídico que tenha gabarito, padrão, formação, moderação e esteja apto ao exercício da toga do Supremo. Isso tem que ser desmistificado. O juiz de direito tem a plena liberdade de credenciar para disputar uma vaga do Supremo. Qual é a diferença? O corte que existe entre o Supremo Tribunal Federal e a Suprema Corte norte-americana. Não obstante o viés que muitas vezes é até partidário, tanto nos Estados Unidos e aqui velado por conta de uma vida pregressa que todos sabem de onde vem por conta da indicação, lá nos Estados Unidos da América a indicação ela é devidamente depurada, decalcada nas sabatinas, no período de avaliação, no período de investigação, quando é detectado, olha, por conta disso não tem aptidão, esse episódio aqui não condiz com o perfil de um ministro, a formação jurídica dele não tem essa solidez, a produção dele enquanto magistrado, enquanto procurador, enquanto advogado, professor, não está no patamar que se exige de alguém que terá jurisdição nacional. Aqui no Brasil não. Aqui no Brasil os casos são previamente já a sabatina explorados por conta de algum vínculo anterior que geralmente não credencia. Então nós temos hoje o Supremo Tribunal Federal formado por 11 personalidades do mundo do direito, mas daqueles 11, Felipe, apenas o ministro Fux é de carreira. Quando? No início da conversa aqui tu me propiciaste a questão das leituras dos acordos anteriores. Quando se examina, por exemplo, dentro da história do Supremo Tribunal Federal um voto como o do ministro Hermes Lima, do ministro Vitor Nunes Leal, do ministro Pedro Lessa, do ministro querido Zeneri da Silveira, votos densos, votos com profundidade, vinculados à estrutura daquele direito debatido. Isso é fascinante. Por isso que isso é necessário manter-se, qual seja, um critério rigoroso e apurado para que aquele que for vitalício faça-o, mas de acordo com a prerrogativa que a magistratura suprema exige. Agora, eu me filio à necessidade de ampliação do debate, da limitação do período de mandato e, sobretudo, a sabatina rigorosa, criteriosa, porque o ministro Amaro Cavalcante foi duramente sabatinado pelo Senado. E houve um outro episódio que eu narro no livro que o Marechal Floriano Peixoto indicou um médico para integrar o Supremo Tribunal Federal. E aí? Sem informação? Sem informação jurídica. E a respectiva comissão à época, no Senado, em 1893, rejeitou a indicação do doutor porque ele não preenchia as condições aptas para ser ministro do Supremo. Mas essa história, além de ela constar aí, ela diz respeito ao atrevimento do chefe do Executivo em encaminhar alguém sem informação jurídica. Não me interessa qual chefe do Executivo, eu aceito a indicação. depois eu vou levar o desgardo para a presença de sacanagem. Vem Jesus, sim. Dá, mas, ué. Troncos, só uma outra curiosidade minha aqui em relação à questão do Supremo Tribunal Federal e TSE. Caixa 2, essa decisão do Supremo de que o TSE pode pegar e julgar essa questão. Felipe, o Código de Processo Penal de 1941 e o Código Eleitoral de 1965 referem esse tipo de situação. Todavia, diz respeito à década de 40, década de 60, nós estamos em 2019, onde há um volume extraordinário de corrupção eleitoral. O Supremo, na minha opinião, equivocou-se e deveria ter declarado a inconstitucionalidade incidental dos dois dispositivos e manter a sua jurisdição. Por quê? Porque a justiça eleitoral não tem estrutura condizente para a apuração de delitos com essa envergadura, porque, afinal de contas, são delitos tramados com muita antecedência da eleição. Razão pela qual haveria necessidade de ser mantida a jurisdição da justiça comum, sobretudo, do Supremo Tribunal Federal. Na minha opinião, errou de maneira grosseira o STF. Bom, deixa eu te dar direito de resposta. No início do programa, eu brinquei aqui com relação à tua condição. Família absolutamente gremista. O Antônio Augusto, no fim da carreira, quando já podia, há uma questão de segurança dos jornalistas, jornalistas esportivos no Rio Grande do Sul. Infelizmente, não tem mesmo que abrir condição de time, porque, afinal de contas, há muita violência no futebol ainda, infelizmente. Mas o teu pai já estava naquela época da vida que podia dizer sou gremista. E eu brinquei aqui com a Júlia. A Júlia segue colorada, a Júlia é gremista. Qual é a situação hoje da minha querida Júlia? Que eu não mandei, eu não te sacaneei, eu não mandei aquela camisa do Inter para ela para fazer ela balançar mais ainda. É, mas convidou ela para ir no jogo do Beira Rio, né? Convidei, convidei, convidei. Então tá. Mas não levei. Não levou. Não levei para manter a minha amizade contigo. Mas ali já houve uma interferência, porque o seguinte, aquilo foi uma rebeldia, não é? Própria do fim da infância, início da adolescência. Obviamente que o pai, né? Tem que levar algum encontrão, né? Não sobrou para o pai, mas via reflexa para o avô. Tá. E aí o Antônio Augusto teve uma conversa rápida com ela e perguntou, mas isso é sério? E aí ela ficou meio sem jeito e acabou, alguns dias depois, retomando a origem e onde se encontra até hoje. Tá bem. Tá na origem da família. Tá. Tudo grande. Não há divergência. Conversei com o Antônio Augusto Maio de Santos, um dia vou ver esse rapaz naquelas cadeiras de ministro do Tribunal Superior Eleitoral, com certeza, quiçá do STF. Tá bem? Fico lisonjado, fico muito feliz em saber que gosto desse prestígio contigo. Se você acha que você ouviu e viu pouco sobre as curiosidades, é o seguinte, dia 17 de abril agora, vá ao Varetá Bistrô, pegue o autógrafo, compre o livro, pegue o autógrafo do Antônio Augusto. Vai ser uma sessão longa e extensa e todas as sessões dele são de muito sucesso. Querido, parabéns, sucesso sempre. Muito obrigado, Felipe. Uma honra estar aqui hoje fazendo parte dessa galeria seleta de entrevistados. O Bate-papo fica por aqui, acompanhe o nosso programa em todas as nossas redes sociais e as reprises ao longo da semana aqui no Batev. Obrigado pela sua sintonia. Tchau. 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 Casa Bonita. Sofisticação em todos os estilos. Música 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 Música